Essa música eu fiz pra todos os apaixonados Tempestade de amor Sai do chão Você chegou em minha vida feito um furacão Desvendando os mistérios do meu coração Nada se compara a esse teu sorriso A melhor coisa do mundo é tudo o que eu preciso Um encanto de pessoa que eu sempre sonhei Amor da minha vida, sempre te amarei Tempestade de amor dentro do coração Chuva de desejo, amor e paixão Ventania de alegria ter você por perto Seu amor em minha vida foi um tiro certo Tempestade de amor dentro do coração Chuva de desejo, amor e paixão Ventania de alegria ter você por perto Seu amor em minha vida foi um tiro certo Pra cima, Rupeto! Foi um raio que caiu em minha direção Mudando o destino do meu coração Energia diferente quando estou contigo Eu sou todinho seu, você é meu abrigo Uma nuvem carregada cheia de prazer Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Tempestade de amor dentro do coração Chuva de desejo, amor e paixão Ventania de alegria ter você por perto Seu amor em minha vida foi um tiro certo Tempestade de amor dentro do coração Chuva de desejo, amor e paixão Ventania de alegria ter você por perto Seu amor em minha vida foi um tiro certo Tempestade de amor dentro do coração Chuva de desejo, amor e paixão Ventania de alegria ter você por perto Seu amor em minha vida foi um tiro certo Tempestade de amor dentro do coração Chuva de desejo, amor e paixão Ventania de alegria ter você por perto Seu amor em minha vida foi um tiro certo Quem gostou, eu grito Amém